Olá, quinto ano! Que bom que vocês chegaram. Eu estou aqui tentando abrir esse cadeado e eu já tentei com um montão de chaves e não estou conseguindo. Eu já tentei essa chave aqui grande, não deu certo. Já tentei essas aqui menorzinhas, mas elas não entram. Já tentei essa daqui também, e eu não consigo abrir esse cadeado. Por mais chaves que eu tente, eu não consigo abri-lo. Ele tem alguma coisa que não permite que eu abra. Então, eu comecei a pensar, o que será que não deixa eu abrir esse cadeado? Com tanta chave que eu já tentei, tanta chave que eu tenho aqui. Então, eu pensei um pouco nas coisas que a gente aprendeu na escola da inteligência. Então, eu comecei a refletir sobre os códigos e esse cadeado deve ter um código que só permite que eu abra com a chave correta. Então, eu comecei a procurar e encontrei também essa aqui. Essa é minha última tentativa. Vamos ver se eu consigo abri-lo com essa? Olha só, encaixou. Vamos ver se abre? Abriu! Olha só, consegui abrir o meu cadeado. Então, essa aqui é a chave correta. E eu só consigo abrir o meu cadeado com essa chave aqui. Olha só, vamos ver de novo. Fechei. E agora eu vou abrir. Então, eu me perguntei, por que eu só consigo abrir esse cadeado com essa chave? O que é que ela tem que faz com que esse cadeado abra? Então, eu descobri que essa partezinha aqui é um código. Um código que combina com a parte de dentro do cadeado e consegue fazer a chave girar. E apenas esse código vai conseguir abrir esse cadeado. Para cada cadeado vai ter uma chave, vai ter um código, vai ter um segredo. E assim também a gente aprende na Escola da Inteligência que nós podemos criar códigos para proteger a nossa mente. Esses códigos são os códigos da inteligência que nós vamos nos aprofundar melhor em outras aulas. Agora, eu vou conversar um pouquinho sobre as armadilhas que tentam nos capturar, capturar a nossa mente e nós precisamos criar códigos para nos proteger delas, ok? Eu vou mostrar a vocês aqui esta bicicleta, vejam aí. E este patinete. E eu quero vender um dos dois para vocês, tá? E eu vou fazer a minha propaganda agora. Vamos lá? Esta bicicleta aqui, ela custa baratinho. É uma bicicleta com um valor bem baratinho. Mas ela é uma bicicleta muito simples. Todo mundo tem uma dessa. Ela não tem nada de diferente, não tem nada de especial. É só uma simples bicicleta. Já este patinete aqui, ó, ele é muito legal. Nem todo mundo tem um patinete desse. Além do mais, ele é um patinete elétrico. Viu só que legal? Se você comprar esta bicicleta, você vai fazer muito esforço para pedalar. Imagine você subindo uma ladeira com esta bicicleta aqui, tão pesada, tão simples. Não é uma bicicleta de marcha, não é uma bicicleta leve, é uma bicicleta muito pesada. Não queira comprar esta, não. Vamos comprar o patinete elétrico. E olha só, ele custa mais baratinho do que a bicicleta. Pelo simples motivo, ele só tem um probleminha que você resolve fácil, fácil. Não se preocupe. Pode comprar o meu patinete, que eu garanto que você vai ficar satisfeito. E esse probleminha que ele tem, você vai resolver fácil, fácil. Veja bem, ele está com um defeitinho aqui, que está faltando motor. Mas isso é besteira. Você pode empurrar, você pode usar como patinete normal. A diferença é que ele não vai mais funcionar como patinete elétrico, porque ele está sem o motor. Mas aí você compra o motor, e ele vai funcionar perfeitamente. Então, vamos comprar o patinete? Olha só, gente. Toda essa ensinação é para a gente refletir um pouquinho nas armadilhas que a gente pode cair, que a nossa mente pode criar, e nós ficarmos presos nessa armadilha sem conseguir um código para poder nos libertar. Para poder abrir esse cadeado na nossa mente e que a gente possa se livrar dessa armadilha. Pensando direitinho aqui, por que não comprar uma bicicleta simples que você pode usar à vontade, que não vai ter defeito nenhum, é só você pegar e usar? Por que não? E por que comprar um patinete que já está quebrado? Só porque eu disse que é legal, que nem todo mundo tem, que é mais divertido, que você pode consertar facilmente? Não. Vamos pensar direitinho? Nem sempre pode se consertar facilmente. Ele está faltando um motor. Não é qualquer um que pode consertar. E sem falar que até consertar, você vai ter que fazer esforço para andar nele. O mesmo que você pode fazer com uma bicicleta simples que poderia resolver o seu problema. E muitas vezes na nossa vida, a gente cai nesse tipo de armadilha, achando que é o mais legal, que é perfeito, que nem todo mundo tem patinete desse, que só você vai ter. e acaba caindo na armadilha de comprar algo que já está com defeito, só porque alguém lhe falou que era melhor. Esse tipo de armadilha, nós vamos aprender a criar um código para nos proteger desse tipo de armadilha que a nossa mente cria e que a gente vai nos aprisionando ao longo do tempo. E é assim que a gente consegue criar os códigos da inteligência para poder nos defender dessas armadilhas, conhecendo-as melhor nas nossas aulas da Escola da Inteligência. E, como atividade, vocês vão fazer essa página o Diário de um Aventureiro, tá? Respondam e depois enviem para mim, tá? Para que eu possa ver o que vocês entenderam sobre códigos e sobre armadilhas e também um pouco de tudo que a gente já conversou na Escola da Inteligência. Nós já falamos sobre a felicidade inteligente e sobre o que é felicidade para você. Nós vimos alguns conceitos de felicidade trazidos por diferentes autores famosos e muitos conhecidos no mundo inteiro. inclusive o próprio Augusto Cury. E agora nós vamos fazer essa reflexão final para encerrar essa etapa. Vocês vão escrever de início nessa página o Diário de um Aventureiro um pouco do que vocês estudaram na Escola da Inteligência. Vão fazer elaborar esse conceito que a gente construiu nessa aula sobre o que é um código e o que é uma armadilha. e depois vão enviar lá para que a Tia Márcia possa corrigir. Obrigado por chegar até aqui na nossa aula. Muitos beijos e até breve. Tchau, tchau! Tchau!